Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de CSGO, Jogos Vorazes ou Battle Royale, como você quiser chamar a galera. Entrei no servidor gringo, que o servidor BR tá com um ping muito ruim e eu chamei a galera inscrito no canal pra participar. Então se você quiser participar, me siga no Twitter e na rede social do Facebook e no grupo da Stink, é por lá que eu chamo galera. E vamos lá, vamos em frente. Se você tá gostando dessa série, deixa o teu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos e as lives. E galera, eu já consegui uma faca, uma pistola quer dizer, faca a gente já começa. E vamos com a pistola aqui. Nesse servidor, ó, ó a cara ali. Aí tomou o tiro, aí tomou o tiro, aí tomou o tiro. Coitado, matei, matei um, matei um. Espero que seja um gringo. Tá armado? Ele tá com faca, ele tá com faca. Eu tô com 10 balas, eu não posso gastar muita bala, tá ligado? Isso aqui. Aí tá com arma. Maldito, de 12. Maldito, maldito, maldito. Vem, bota a carta, vai. Ah, caralho, caba o malnizão. Ah, merda, morri. De 12. Vamos lá, galera, vamos para a próxima partida. Eu vou cortar aqui para não ficar esperando muito. Galera, voltamos aqui em mais uma partida. Item em volta na próxima partida. Vamos botar o mapa, é... Coliseu. Ah, não sei. Coliseu, coliseu. Vou escolher aqui para a galera. Coliseu. Ah, já saiu ali. Vamos fugir, galera. Vamos fugir. Vamos achar um canto para a gente se esconder. Tô com a faca, mas cadê minha faca? Não tá mostrando para mim a faca. Que droga é essa, cara? Bugou a faca para mim. Sai, 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 sai que é meu. Sai que é meu, meu irmão. Sai que é meu. 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 Tô com uma canada aqui na mão, rapaz. O cara ali, entrou ali. Ah, tá tomando tiro, tô tomando tiro. Não morre não. Corre para cá, corre para cá. Fudeu, cara. Começou a treta, hein. O bom desse mapa aqui é o Afeganistão, que tem várias casas, vários lugares para você se esconder. Aqui, abre, aqui. Peguei uma molotov e uma granada de mão. É isso que eu tenho. Abre essa porta. Fecha essa porta. Não quebra essa aqui. Opa, o que é isso? Nada. Colete? Achei um colete, galera. Show de bola. Abre aqui. Vai ser mais alguma coisa para cá. Nada para cá também. Vamos descer para essa casa aqui. O cara morreu ali. Caiu uma arma. Ah, caiu caixa do céu. Acabou munição. Merda. Chupa essa granada. Chupa essa granada, meu irmão. Vai ser uma molotov aqui. Ai, caralho. Corre, corre, corre. Não é mole, não. Deixa eu subir essa escada aqui. O que tem aqui em cima? Tem uma latinha de refrigerante. Ah, você é bébio. Podendo morrer de sede. Pode cria, cara. Aqui, aqui, caiu. Merda. Merda. Vamos de novo. Esse cara me pegou de surpresa. Dessa vez eu vou fazer diferente, galera. Dessa vez eu não vou para onde a galera vai. Eu vou lá para cima, lá para trás da montanha. Porque lá ninguém vai, cara. Tenho certeza disso. Tenho certeza que ninguém vai para lá. Todo mundo Hulk aqui. Vai para lá. Vai embora. Vamos subir essa montanha aqui. Porra, tem dois caras ali. Já se mataram na faca, cara. Que loucura é essa, porra. Os caras se matam na faca. Ali, 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 ali. Aí eu fui pegar. Safado. Aqui atrás tem a caixa. Aqui, aqui, aqui. Peguei. Peguei uma MP7. Beleza, beleza. MP7 bonitona. Vamos para essa casa aqui na frente. Tem cara ali. Sai para lá, meu irmão. E cai caixa do céu, né? Isso que é legal. Tipo airdrop. Peguei isso aqui. Leite? Não sei o que era. Era comida. Ah, meu Deus. Os caras jogam 20 de life. Filha da puta. Batei. Tem cara aqui. Ah, merda. Morrei na faca, cara. Que merda, cara. Eu tenho que conhecer esse mapa. É, dessa vez eu não consegui me dar muito bem nesse mapa. Mas eu ganhei uma caixa, galera. Pelo menos um presente de... De consolação. Agora vamos para o mapa Island. Island. Sunset B5. Bom, galera. Agora é um mapa diferente. Chama Island alguma coisa. Eu não sei o nome todo do mapa. Island alguma coisa. E eu estou jogando com a galera aqui de novo. Vamos ver no que vai dar. O mapa está noite ou não? Estava de noite só no começo. Vamos sair daqui, galera. Vamos para aquele castelinho ali atrás. Castelo da Disney. Me senti contra o Mickey. Com a galera vindo aqui para cá. Que loucura. Puta, tem gente para caralho. Sai, sai, meu irmão. Sai aqui, o perdido. Sai para lá. Sai para lá, meu irmão. Sai para lá. Vai, caralho. Filho da puta. Filho da puta. Me fez pegar a caixa para me matar. Maldito. Achei que você estava comigo, cara. Achei que você era meu amigo. Porra. Vamos para a próxima partida, galera. O pessoal está muito agressivo aqui. O pessoal está muito violento, cara. Eu não sei para onde que eu vou correr agora. Que os caras aqui... Eles estão fingindo de amigo. O cara fingiu que ia me dar a caixa. Eu fui pegar a caixa, ele foi e me matou. Safado. Agora eu vou ser esperto, cara. Vou ser esperto aqui. Eu não quero que ninguém me persiga nessa porra aqui. Oh, facada aqui no cara. Vamos correr para cá. Parquei para trás. Vamos ali para trás, onde não tem ninguém. Tem um avião caído aqui. Que loucura, cara. É tipo... A gente caiu nesse mapa aqui. O avião caiu. E todo mundo está se matando agora. É tipo isso. A história é essa. Chupa essa molotov aqui então, meu irmão. Chupa aí. Eu vi que você está aí dentro. Tem um cara ali atrás. Tem um cara aqui atrás. Tem que ficar ligado. O cara está com arma ali. O cara está com arma ali. Vai mirar em mim, olha. Deixa eu me afastar. Deixa eu me afastar. Procurar abrigo. Aqui tem arma. Isso. Uma K47. Porra. Beleza. Beleza. O único foda desse mapa, desse modo, é que quase não tem colete. Acabei de achar o colete. Foi só falar. Isso que eu ia falar, cara. Você que é uma K47. Sem colete, você toma dois tiros no pé de aérea. Opa. 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 Que porra é essa? Estou tomando dano. De onde? De onde? De onde? Ai, caralho. Que porra é essa, cara? Toma. Uh. Headshot. Vamos ver se tem mais qualquer coisa para cá. Ah, o item respawn direto. É por isso que os caras têm muita arma. Eles ficam aqui no canto. Eu estou esperando eu cair de volta. Entendi agora como é que funciona isso. É só ficar marcando. É só ficar marcando. Os caras são espertos. Estou sacando a mãe de vocês, jogadores de Hunger Games do Counter Strike Go. Estou manjando já. Estou sacando. Aqui, ó. Item pra caramba. Opa, caralho. De onde? De onde tomou esse tiro? É sede? Ali. Maldito. 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 Bota a cara, maldito. Estou com pouca bala, cara. Não posso gastar muita bala aqui, não. A bala... Ó. Deixa eu se matar. Deixa eu se matar. Eu vou e atiro. Ó. Um matou. Agora o outro vai recuperar a vida. Vai sair correndo e recuperar. Ó. Nada. Recupera nada. Ele quer me matar. Vem. Vem, safado. Você está me marcando, né, safado? Eu sei que você está me marcando. Deixa eu ver se... Eu queria ver se dá pra descer por aqui. Não. Eu acho que é uma queda livre, cara. É uma queda livre se eu descer por aqui. Se eu ir por aqui. Se eu ir por aqui. Não, 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 não. Ah, não, não cai não. Cai não. Cai não. Cai não. Cai não. Ai, Jesus. Cai. Fudeu. Não morri. Beleza. Estou com uma XM aqui. Nada pra cá. Nada pra cá. Isso aqui, o que que é? Isso é comida, é comida. Podia recuperar a vida a comida, né, galera? Ia ser bem mais legal. Pra cá não dá pra vir. Deixa eu ver onde o cara está. O cara está me marcando. Não, não está pra cá. Vamos descer aqui? Vamos descer aqui? Pra ver o que tem aqui embaixo? Vamos explorar esse mapa, galera. Eu estou com fome. Vocês podem perceber que eu preciso comer. É só passar por cima. Não precisa nem quebrar com a faca. Ó, comi. Agora eu estou com sede. Beleza. A comida recupera a vida, sim. Exatamente o que eu pensei. A comida recupera a vida. Eu achei uma pistola também. Beleza. Uma 5-7. Ok. Ok. Vamos em frente. Vamos subir aqui. Bom, agora a gente tem que ficar bem ligado. Porque tem pouco play. Daqui a pouco começa a marcar a região. Ó, agora. Começou a marcar agora. Faltam quantos players? Quatro players vivos. Agora, tipo, cada um sabe onde eu trago. É só ficar marcando a parte vermelha, galera. O que você está achando desse modo de jogo? Deixe no seu comentário embaixo pra saber a sua opinião sobre esse jogo. E que tal trazer esse jogo numa live? Ia ser do caramba. Nada pra cá. Ai, caralho. Ah, não, 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 não. Atira, 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 atira no interior da porta. Ah, filha da mãe. Ah, fiquei em top 4, pelo menos. Vou em frente, galera. Próxima partida. Agora, deixa eu ver pra onde que eu vou correr, galera. Tenho que correr pra... Eu vou correr pra essa floresta aqui da trás, cara. Vamos, vamos, vamos aqui. Vamos, quatro segundos. Três, dois, um. E... Corre! Corre, meu irmão. Vai com tudo, vai com tudo. Vamos com tudo aqui pra cima. Não, não tem caixa aqui, cara. Não, não tem caixa aqui. E aqui em cima. Aqui em cima tem caixa. Aqui tem caixa. Aqui tem caixa. Aqui tem Uzi. Aqui tem Uzi, rapaz. Aqui tem Uzi, porra. Entra, entra. Desce, 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 desce. Vamos, cara. Desce essa escada. Desce essa escada, meu irmão. Não desce essa escada, por quê? Não tá descendo. Não tá descendo a escada, bugou. Tem cara aqui, tem cara aqui, ó. Ah, é eu contra o cara. É isso mesmo? Vem, então, meu irmão. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão. Vem, meu irmão. Bota a cara. Tem 10 balas só, cara. Tem cara ali atrás. Estou sendo cercado. Estou sendo cercado. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Ah, filha da quase que morreu. Ficou um de life. Ficou um de life. Dois de life. Ah, safado. Show de bola. Vamos em frente, galera. Agora eu não vou de novo pra aquele lugar nem fudendo. Eu tenho que ir pro mato, cara. Eu não posso dar mole. Vamos pro castelo, vamos pro castelo. Seja o que Jesus quiser. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos lá. Já tomou uma lambida, hein? Já tomou uma lambida. Já tomou uma lambida você. Ai, caralho. Não, não. Não dá mole aqui, não. Os caras estão me cercando. Que porra é essa? Tá loucão, velho? Tá loucão, cara? Ai, caralho. Estou sendo lambido aqui, porra? Que porra é essa, cara? Que sacanagem é essa? Os caras estão me cercando, velho. Que porra é essa? Os caras estão de marcação comigo? Vai, se mata aí, porra. Me deixa na merda. Safado. Vai ser alguma coisa aqui pra gente encontrar, cara. Nada. O que é isso aqui no chão? Pistola. USP. Tem duas USPs aqui. Cadê vocês? Cadê vocês? Tem USP aqui no chão também, cara. Cadê vocês? O que é isso aqui? Flashbang. Ok. Cara, a lambida do cara já ficou com 60% de vida já. Maldito. Mas vamos em frente, cara. Deixa eu marcar aqui. A galera já morre muito... Opa. Não, 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 não. Não, 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 não. 20%. Que safado, cara. TJ. O cara matou o outro Deixa eu marcar aqui O cara não foi me matar Eu banguei, o cara acabou matando o outro cara Eu queria matar uma faca Deixa eu ver o que eu faço agora Tem uma arma ali no chão Calma aí Vem, vem Pega, 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 pega Isso, porra, sem munição Que merda, cara Opa, ai Toma, sai, seu merda Me deixa em paz Deixa em paz, seu merda Comi, comi, recuperei uma vida 2% de vida 4% 4 balas Nessa arma, cara Vamos jogar o outro cara Pega essa aqui Pega essa USP Isso Deixa eu ver uma coisa aqui, cara Falta eu, mais alguns Plays Ó, tá aqui, ó Tá entrando aqui Calma Tá entrando aqui, calma aí Toma, safado Tem mais, tem mais, calma aí Tá, tá de arma AK-47 Show Tem mais AK? Não Não, cara Calma aí, calma aí Aqui O inscrito perguntou Por que o andarilho? KKKKK Porra, cara Desculpa, cara Esse jogo é matar ou morrer Eu tomei uma vida aqui De inscrito no começo O cara tá me perseguindo A gente tem comida aqui Pra vida O que que é isso? Não É a porra de uma Uma doze de perto Eu não sei onde tem player Faltam quantos players? Tem uma caixa ali na água Mas eu não vou pegar ela Quer dizer, eu vou sim Vai que tem uma coisa boa aqui, cara Incendiária Vou maquiar essa outra caixa aqui da frente Baixa E levanta Nada, eu quero comida, cara Eu quero operar essa minha vida aqui Porque eu tô com 55 de vida Qualquer tiro de AK eu morro Porque eu tô sem colete também Deixa eu subir aqui no morro Pra ver se eu encontro alguma coisa Vocês viram que eu usei a palavra morro e morro Dois vezes Só que sentindo totalmente diferente, né? Morro de morrer E morro de morro Que loucura Calma aí Que que é isso? Ah, esse aqui é bem melhor Esse aqui tem uma mira bem gostosa Cadê os players? Cadê os players? Ó, já matou o outro Será que a gente ganha essa aqui, galera? Será que a gente consegue ganhar essa partida aqui? Cadê o outro? Tem um player ali Ó, já O homem tá marcando Ó, outro morreu Caralho Faltou outro player Eu contra mais dois Caraca, a mão começa a suar essa hora É o nervosismo Final de Beto Rola Jogos vorazes Final Que tensão Jogos vorazes em chamas Tem um fogo ali na frente, né? Ali também Em chamas Spoiler do filme Vamos ver se eu encontrei alguma coisa pra cá, galera Só um minuto Nada Eu tenho que marcar Eu tô mostrando onde eu tô já pros caras Mas como eu tô do alto Eu tenho que ver onde eles estão também Pior que eu joguei arma lá embaixo, né? A outra Ó, mais um morreu Eu contra o Vini Vini tá matando todo mundo, cara Que loucura Vini tá matando geral Deixa eu procurar o cara aqui de cima do morro Isso aqui é a visão melhor de todas A visão do alto A gente pode ver o cara vindo de longe O tiro foi de lá, galera Eu tenho certeza que foi de lá Agora Onde que esse cara tá, velho? Não faço ideia Puta que pariu Deixa eu ver aqui Não Não Opa, tiro Tô tomando tiro Ali, tá ali, tá ali Tá ali naquele morro ali, ó Safado Vem, meu irmão Bota a cara aí Ah, eu tô caindo, cara Não, não, não Eu tô caindo, porra Sobe, sobe, sobe Sobe, cara Sobe, cara Sobe, cara Isso Cadê ele? Tá ali Cosseiro o nariz Nossa, cara Que porra de granada é essa aqui que ele deu? Que loucura, cara Que porra de granada é essa que ele usou? Ah, ele tá ali, ó Bota a cabecinha, bota Ele tá fazendo gastar bala Ele é esperto Desceu 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 Pulou Ele me viu Ele tá vindo Ele tá vindo Ele quer subir em algum lugar aqui Ó, ó Ele tá ali Só tô filmando ele Só tô filmando ele Esse final de partida Vem, meu irmão Vem, meu irmão Ó, ele tá dando a volta Deu a volta Deu a volta Tô com 12 balas só, cara Tá dando a volta ali, ó Vai subir naquele morro ali Desceu, desceu Deu a volta Eu vou buscar ele Vou buscar ele Não deveria Mas eu vou buscar O cara tá no outro morro No outro morro Safado, safado Desce, desce Calma Ele se matou Como assim, cara? Como assim? Ele se queimou O que que ele fez, cara? Ele quis se matar Ou ele se matou sem querer? Não sei dizer Galera, vamos pra mais uma partida Dessa vez Eu não sei se o cara se matou Porque ele tava achando Ele tá demorando na partida Ou ele desistiu da vida dele E falou Ah, cara Que se dane Bom, galera Vamos de novo pra mais uma partida Vamos ver se eu consigo Achar uma arma logo De começo aqui Pra não ficar Desesperado logo aqui Tentando achar arma Esse cara aqui, ó Tentar lamber alguém na faca Será? Caiu o caixa ali atrás Vamos buscar, vamos buscar Volta, 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 volta Ah, tem caixa aqui atrás Na base, cara Cai bastante caixa Galera, sai Mas volta a caixa Sai Sai, meu irmão Tô com arma, hein Tô com arma, meu irmão Tô com arma Tô com arma Tô com arma Tô com arma Tô com arma, meu irmão Tô com arma nessa porra Tô armado Matei Matei e quase morri também Puta que pariu O que que é isso aqui embaixo? Vida Recupera um de vida Beleza Vamos voltar aqui agora Vamos buscar mais arma aqui atrás Tem que ficar ligado Tem que ficar ligeiro aqui Que os caras vêm com tudo Nada Bebida Nada também 18 balas de 5-7 Tem mais balas da USP E Bison Beleza Vamos ir pra cima do morro Tem mais caixa aqui Cara, cai muita caixa aqui no meio do mapa Que loucura é essa, cara? Vamos em frente Não posso dar mole aqui Se alguém tiver de Alp Eu queria uma Alp Sinceramente, eu queria uma Alp Tipo isso Isso Não, pega ali não Pega SG Beleza, beleza Ok Tem poucas balas dela Tudo bem 45 balas Dá pra fazer uma brincadeira Volta pra cá Cara, cai muita caixa aqui no começo do mapa Então, galera que tá jogando Servidor gringo também Saiba que aqui no começo Cai muita arma É só sair e voltar Olha que loucura Quanta caixa, cara Vai caixa uma AW aqui Olha Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu O cara morreu na faca O cara morreu na faca É isso mesmo? Deixa eu ver Matou o cara na faca É isso mesmo? Matou o cara na faca, velho Vamos ver se eu acho mais caixa pra cá Alguma arma boa Não Tem arma pra caralho aqui no chão Mas não tem arma que eu Beleza Volta pra cá Ela é a K-47 Eu não quero a K-47 Tinha um player ali em cima Ele acabou morrendo na faca Bom, beleza Vamos pra cima aqui Vamos pra cima Tem mais uma caixa ali no chão Tem muita caixa pra cá Muita caixa pra lá Poucos players vivos agora Faltam Três pra cá Três pra lá Faltam seis players vivos Deixa eu subir Aqui no morro Não consigo subir por aqui Vamos pra esse morrinho aqui de cima Pra ter uma visão de cima Porque aqui de baixo é foda, galera Ó, avião caído Opa, tiro 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 lá de trás Tiro lá de trás Ó Tiro Dali Tiro dali, ó Ó o player ali Onde tem outro Ali atrás tem um Ali atrás tem um Vai, bota a cara Calma, calma, calma Calma Deixa ele chegar em uma posição Que eu não quero me entregar aqui Ó, tá ali Tá ali, tá ali Tá ali marcando Tá ali marcando, ó Maldito Tanto cara ali Nossa, que redshot Jesus Agora você Vem Cadê você? Não morreu Não morreu Não morreu, maldito Não morreu, maldito Não morreu, maldito Ficou na merda, né Não morreu Só eu contra umas três caras Tem um ali Cadê o outro? Tem um ali E o outro Pra onde? Vamos ver se eu ganho essa partida também, galera Opa, caralho Da onde? Da onde tomando tiro Assim? Ah? Cadê? Cadê o outro? Tinha um cara ali Cadê o outro? Tá atirando Quem tá atirando? Quem é o safado? Tá ali Tá ali no outro morro Vamos pra cima? Pra cima do cara? Vamos pra cima do cara Tá ali, ó Ah, filha da mãe Boa, GG GG, fiquei em terceiro nessa partida, galera Bom, galera Se vocês estão gostando desse vídeo Deixa o teu like Se você não for inscrito no canal Se inscreva no canal E não esqueça de me seguir nas redes sociais Pra estar sempre participando Das lives e dos vídeos E das gravações Que eu chamo por lá, galera O link tá todo na descrição Do vídeo Muito obrigado Por toda a participação de vocês no canal Não posso te agradecer Deixa no comentário O que você tá achando desse modo novo Do CS Que é o Hunger Games O jogo vorazes do Counter Strike Que é bem da hora Bem divertido E pra jogar em equipe Em live Fica muito legal, galera Deixa os comentários aí Que vocês estão achando E é isso aí, meus irmãos Muito obrigado Como sempre E um forte abraço Olha a roupa do cara Ei, mano Posso ter essa roupa? Vem aqui Ei, ei, ei Se você é amigável Pega, mano Porque eu não posso ouvir Pega se você é amigável Pega se você é amigável Ele tá pulando, cara Ele tá ali no amigo Caralho, gente Ok, ok Pega a f*** na minha face, b*** P*** Seu outro player vindo ali Pega a f*** Oh my god Hey, 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 hey Help me Opa, tá com arma P*** que pariu É um clã, cara Que que eu vim fazer nesse servidor Um player ali E outro ali Na frente Eles tão me vendo Eles tão me vendo Gente, quanto zumbi, caralho Ai, caralho, caralho O zumbi vai atacando Filha da p*** Corre Ai, meu Deus O que tá acontecendo aqui, gente Nossa, cara Eles aumentaram a inteligência artificial Do zumbi Ou diminuíram a inteligência artificial Sei lá O que tá acontecendo aqui?